Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazio, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. Acessibilidade é aquilo que é atingível, é aquilo que é a qualidade do acessível. É o que torna possível a inclusão das pessoas com deficiência, seja física ou qualquer uma delas, na plenitude das suas funções. O nosso trabalho como arquiteto urbanista no trabalho com acessibilidade, a pessoa com deficiência, não tem nada de benevolente ou de assistencialismo. As pessoas, quando você comenta, eu trabalho com acessibilidade, a pessoa com deficiência, todo mundo é benevolente, acha bonito o trabalho que você faz. E, na verdade, não deveria ser assim. Nós não estamos fazendo caridade nenhuma, não é um trabalho assistencialista, é lei. Então, é um trabalho que, na verdade, a gente já nem deveria mais estar fazendo. Isso deveria estar incorporado no trabalho do arquiteto e do urbanista de uma maneira muito simples. E não é assim ainda. A gente pode separar em duas partes a questão da acessibilidade. De espaços abertos, que daí mexe com a questão urbana mesmo, e das edificações. Nas questões de espaços abertos, por exemplo, calçadas. O que deveria ser uma coisa muito básica, a gente não tem calçadas nem para as pessoas que não são deficientes. E, quiçá, para as pessoas que são com deficiência. Então, é um problema muito grande. E isso, ele é, assim, um problema de ordem, assim, de infraestrutura que representa um número muito grande quando você vai fazer um levantamento dessas calçadas e tudo, né? Porque a gente praticamente não tem calçadas. Esse é o principal. A questão de acertos de rampas, pequenas rampas que venham de vagas de estacionamento, isso tem sido, de uma maneira geral, mais fácil feito. Então, se observa nos campos universitários, muitas, assim, as vagas de deficientes já acertadas, com rampa de acerto, acesso para as calçadas e tudo. Mas nem sempre, na hora que você acessa a calçada, a calçada é eficiente, é uma calçada acessível. E, assim, a calçada acessível.